Se quiser comprar coins, não deixe de acessar o site da FIFA Coinzone, eles tem preços ótimos e entregam muito rápido. E claro, não se esqueça de usar o cupom de desconto VENZO, link tá na descrição. Com a gente é o Gabank da VENZO Games e estamos aí num novo episódio do Modo Carreira A-Live, de novo A-Live, né? Então eu tô fazendo essa série contra o Finco, então se inscreve aí no canal dele, cada vez que eu tô fazendo um episódio vai ter também um episódio no canal dele. Então dê uma olhada aí na descrição que vocês vão achar o link e se inscreve lá que o cara manda demais. Então, como sempre, a gente não aceita contratos aí, Barzagli tá voltando, muito bom isso. Bem, então vamos mostrar pra vocês aqui a tabela, a gente tá ainda líder, dois pontos da frente da Juventus. A gente não pode dar mole porque senão, fodeu, e o resto tá assim. Bem, aqui a gente tem também a seleção da semana, Ricardo Rodrigues, Alex, De Tiglio, Pirlo e é isso aí do nosso time do Mila. A gente pode ver que o Torres tá em sexto com 11 gols, sendo que ele ficou machucado um bom tempinho. E depois temos o Di Natale que reserva e tem 7 gols e tal, nada mal. E de assistência temos o El Charawi e o Lopes tem 11 partidas sem tomar gol, interessante. Beleza, então a gente tá voltando aqui. Esse é o nosso time, a gente deu essas mudadas, não sei se vai dar certo. Vamos arriscar. Na verdade não é muito arriscar porque o Pirlo pode jogar de C.A.M., é muito bom. Armador. E o Montolivo também deve ser bom de CDM. Ele tem boa marcação e tal. Eu acho que pode dar certo. Então a gente vai contra o Sampdoria, que tá em nona posição por aí. Eu tô um pouquinho com medo porque não sei se é realmente a melhor hora pra fazer mudanças. A Spydera é melhor deixar 4-3-3, né? Eita, Marquione. Caraca, vermelho no Rodrigues. Puta que peraí, o que eu fiz? Fiz merda. Porra, está de sacanagem. Alex salvou, Eder se fudeu, o Pirlo tomou amarelo. Bora, 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 bora. Bora ganhar, bora ganhar. Yes, yes, saponara. Caraca, tá muito tenso. Acho que fiz merda. Eu não deveria ter feito isso. 80 minutos. Vamos, 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 vamos. Mais um gol. Caralho, a gente ganhou. Caralho. Caralho, caralho, caralho. Pirlo é milto? Sim, claro. Pirlo é um deus, cara. Acho que vou deixar na 4-3-6 porque foi meio arriscado isso. Torres, 8-6. Duas assistências. Ah, interessante. Beleza. Bom, de qualquer jeito o time tá jogando muito bem. A média aí, pô, já por volta de 7. Eu acho que eu prefiro não arriscar demais. Botar, opa, caraca, contra o Inter. Fora de casa. É, na verdade, fora de casa e dentro de casa, né? Não sei se o FIFA diferencia isso. Puta que pariu, o telefone tocando. Já volto, galera. Beleza, e aqui a gente tem de novo o time da semana com Alex, saponara. Vamos ver aqui também o nosso time titular. A gente voltou com o Barzagli e com o Alex. Barzagli perdeu dois níveis, dois níveis de overall. Só que ele ainda tá com os níveis de defesa por volta dos 90. Então não muda muita coisa. E infelizmente também o Rodrigues tá com vermelho. Então a gente vai ter que usar o armeiro. E a gente voltou pra nossa formação habitual aí. Com o volante, Montolivo depois e o Pirro. Então vamos aí. E a gente tá com o Derby de la Madonina. Vai ser um jogo tenso, vai ser difícil. A gente vai pra esse derby em casa, né? Já que Milan e Inter jogam no mesmo estádio. Já que os dois são de Milão. Vamos aí. Vai ser um jogo complicado. Não tô muito confiante. Que possuem o nosso lateral esquerdo titular. Vamos ver o Jonathan. Já tomou o amarelo. Montolivo tomou o amarelo. E aí Bob R voltou. Gostei. Bora, 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 bora. Yes! 1x1 já. Palácio e Torres depois logo em seguida. Vamos ver. 78. Já estamos quase no final do jogo. E vai ficar empatado. Pelo menos a gente não perdeu. Nada, nada, nada muito ruim. Mas aí a gente tem que ver. A Juventus ganhou, então. Infelizmente no saldo de gols eles estão na frente, né? Eu não sei muito bem qual que é o saldo de gols. Tá, mas eles estão na frente. A gente tá empatado. A gente empatou, eles ganharam. Torres ganhou 7.4 e as notas estão baixando um pouco. Fez um gol. As notas estão por volta de 6, 6.7. Pelo que eu tô vendo, 6,5. E Torres, Farfã, Digo Lopes jogando muito. Beleza, então. Agora o time tá descansado e o Rodrigues voltou. Então a gente vai entrar nessa partida contra... É, nessa última partida do episódio contra o... Quem é? O Dinesi, né? Contra o Dinesi. Que a gente roubou o Dinatale deles. E também o Dinatale falou pra gente que ele não tá muito feliz. Porque a gente falou que ele ia ser importante, né? Ele não quis assinar porque ele queria ser importante no time. Mas é, agora ele tá jogando no banco. Então, não sei. Vamos ver. Acho que não sei o que eu faço exatamente. Mas a gente precisava de ele. Então a gente realmente precisava falar que ele era importante. Francisco, eu não sei. Eu não lembrei. Eu só falei a nota e... Então... Como é que você tem anotado? Barzagli conseguiu. E a gente vai conseguir uma vitória bem importante. 1x0. Fora de casa sempre é complicado. Então a gente encerra o episódio com esse resultado. Vou mostrar pra vocês as notas aí. 8.5 do Barzagli com o gol. E a média do time voltou bem alta. Então, por volta de 7. Então o time tá bem bom. Vou mostrar a tabela pra finalizar. Juventus em primeiro. Eles não perdem nada. Tá difícil. Tá bem apertado com eles. E vamos ver se também mostraram o time da semana. Não, não tem nada. Então eu vejo vocês no próximo episódio. Peace.